Tinha, mas com toque da chefe. Chefe Larissa, bom dia! E aí, tudo bem? Coisa maravilhosa! Essa mulher é incrível, ela transforma uma simples canja em uma canja do chefe e a gente vai descobrir aqui alguns segredinhos. O cheirinho já tá uma delícia, viu? Tá lá, tá? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo! Então, Raquel, hoje eu decidi fazer uma canja, assim, que é uma receita maravilhosa, prática, que todo mundo tem em casa e a gente pode fazer sem nenhum mistério. Claro que hoje a gente vai dar uns dois pulinhos do gato, né? Que isso é super importante, até pra gente não ficar com aquele gostado, né? Ficou assim, tão fraquinho e sem graça, né? E a gente vai dar uma repaginada, né? Pra gente dar essa repaginada, eu já deixei aqui fervendo. É um caldo de legumes granulado que a gente tem lá no Empório, que ele é muito bom, que ele não tem glúten, não tem lactose, não tem glutamato monossódico. Muito bom! E ainda coloquei também um tempero que eu gosto muito, que é o Golden Milk, que ele é uma mistura de gengibre, cúrcuma e pimenta preta. Por isso que tá também... Isso, você vê que ele é bem aromático. Esse aroma de especiarias... Exatamente, exatamente, né? Gente, se elas não tinham que ter cheiro na hora da cozinha, vocês têm noção, cheirinho delicioso que tá aqui, por causa desse tempero. Então, Raquel, o legal... Vamos usar os ingredientes, então, Marissa? Ó, coloca na tela a nossa canja do chefe. Vão os ingredientes que ela já separou tudinho aqui. 100 gramas de milho, 15 de cenoura, 50 gramas de frango desviado, 50 gramas de cebola, 1 grama... 5 gramas, desculpa. 5 gramas de cebola, 1 grama de cheiro verde, sal a gosto, 30 gramas de arroz cozido, colorau, pimenta-do-reino, alho e caldo de frango. O caldo, ela já começou aqui. Isso. E aí, agora... Eu coloquei aí pra uma receita, né? Caso você queira... É só dobrar as quantidades pra fazer. Fazer mais. Isso, pra fazer mais. É um panelão. Mas a dona de casa também tem aquele feeling, né? O olhômetro. Tem. Fazer a panela grande pra família toda. É impressionante. E dá pra todo mundo. Ainda chega aquele vizinho, aquele primo. Dá certo. Ainda sempre... Dá certo. Então, como é que eu vou começar? Eu já deixei aqui o meu caldinho pronto, né? Já nessa praticidade. Aí eu vou pegar a minha cebola. Certo. Porque além de eu estar... Aqui a gente vai fazer... Aqui a gente tem dois fundos. Além de eu ter esses legumes granulados aqui, né? Que são desidratados e depois a gente voltou a reidratar. Eu ainda vou colocar legumes frescos. Ou verduras. E legumes frescos. Muito bom. Vou tentar aqui só um pouquinho pra você. Pronto. Pronto. Vamos lá. Que delícia a nossa canja da chefe. Você gosta dessa temperaturazinha mais amena, né, Larissa? Não, mas é bom demais. Ah, é bom demais. Você come mais ou come menos? Ou não interpere a temperatura? Eu sempre como mais. Eu sempre como mais. Eu sempre como mais. Na realidade, eu tô me policiando. Agora eu vou um pouquinho. Tem que ficar. É, porque esse porno, ele... Isso. Às vezes não vai, mas quando ele vai, ele vai. Quando ele vai, pronto. Aí a gente colocou... Viu que já deu uma dourada boa? Aí eu vou colocar uma pastinha de alho. Essa pastinha de alho que a gente usa, ela é feita na casa. Tudo que a gente usa dentro da empresa. Ó, a lá, a lá, a lá, é a chefe oficial do empório do Zeca, então... E automaticamente a gente já vai colocando a nossa cenoura também. Ai, gente, o cheiro de alho tá uma coisa. Nossa, que delícia. Vão da canja fazer também frecinha, né? Isso. Tchau. 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 Ó. Isso. Ai, gente, o cheirinho da espessaria... Hum... E por que eu já deixei ele quente? Pra justamente pra gente não chocar a temperatura. Porque a gente tá trabalhando já com a... A coxão aqui já tá fervendo, o caldo também tem que tá quente. Pra não bater a temperatura e resfriar o caldo, então... Já muda o crocante da cenoura. que a gente colocou, então tudo isso influencia bastante. Então tudo tem que tá quentinho. E fica mais rápido, né? E o cheiro? Nossa. Você sentiu o cheirinho da canelinha? Delícia. Eu vou combinar até umas canjas assim que a gente olha e diz assim hummm, não não tem nem cor, nem sabor, nem nada. Essa daqui ó. E eu gosto muito dessa preparação, muito boa. Aí a gente já vai colocar o nosso arroz tradicional se você não quiser, você pode tirar o arroz e deixar só o caldo de frango. Mas pode aproveitar inclusive, né? Porque às vezes fica lá na geladeira, você não faz nada com o arroz, faz uma canja gostosa assim a noitinha. Isso. Olha que beleza. Você acompanhando aqui ao vivo a nossa canja do está chefe. Ó. Que beleza. Beleza. Olha como ficou bonito. Foi mesmo. A gente vai esperar agora ela dar uma peridinha. Pronto. Então você vai precisar de uns minutinhos aí, né isso? Vou. Ó, vou dar um recadinho aqui e aí depois a gente volta na nossa canja para os próximos passos, os próximos ingredientes, tá bom? É, seguinte, vamos dar uma paradinha, né Karine? Olha, nove horas e cinco. Tem que comer bem, né gente? Tem que comer melhor. Vocês tem noção de como isso aqui tá cheiroso. Minha chefe Larissa. Olha aí. Ó, que coisa linda. Deus. Mostra aí a nossa canja. Em que ponto que a gente tá aqui, Larissa? Olha, aqui a gente já tá, ela já pegou bastante gosto. Você vê que o caldo, ó, ele já deu engrossada, o amido do arroz soltou. Então é importante que a gente deixe cozinhando, pelo menos uns 15 minutinhos, né? Que é pra ficar um pouquinho mais grossinho e a gente vai finalizar com mais um pouquinho de milho, né? Porque milho é bom demais, que eu já tinha botado um pouquinho pra ficar cozinhando pra dar um gosto. Perfeito. Certo. E você que pegou a nossa receita agora, coloca os ingredientes na tela pro pessoal que tá em casa, nossa canja da chefe pra saborear agora, inclusive, né? Quem tá voltando aí do Zé Pereira de Timon, repondo as energias, as prévias também, a Terezina tá bombando. Vai vir também, bloquinho da calor. Essa aí tá boa pra repor as energias, né, chefe? Tá, sim. Essa aqui tá maravilhosa. Ainda tá suave, tá toda nutritiva. Levanta tudo. E precisa, viu? Dá um gás agora. Uau, ela já tá me servindo, gente. Acompanha também o trabalho da Larissa. Tá aí na tela, pra quem tá conferindo lá em casa. A gente vai colocar também nossa foto e a receitinha no nosso Instagram. Inclusive, você tava na transmissão, Suyane? Não, né? Ela vai pra transmissão do curso. Já pega essa receita, ela vai ser apresentadora. Uau, já quero saber o look. Já, já Suyane Pessoa aqui, ao vivo, no nosso programa. Já tá pronto aí, chefe? Tá, venha pra cá. Olha que beleza. Que coisa linda. Olha o capricho. E aí, pra finalizar, eu vou colocar pra você uma colher desse iogurte natural que a gente vai e lá no entorno. Isso é? Não, gente, eu falei que tinha toque de chefe. Vai por mim. Fica de olho sempre até o finalzinho, que sempre tem, assim, uma novidade. Olha que canja maravilhosa. Deixa eu pegar até meu celular aqui, porque tá muito instagramável, gente. Que coisa maravilhosa. Ai, que tudo. Ó, que beleza. No nosso serviço também o nosso de hoje. E aí, é o seguinte, já quero convidar... É, Jesus. Enquanto eu vou tomando a minha canjinha, convidar você, Larissa, o pessoal que tá em casa, ó que chique que tá aqui hoje, pra gente conferir, ó. Vai ser que tá acordando agora, tava no Zé Pereira ontem. Ontem tinha, sabe quem aqui? Bel Marques, em cima do trio elétrico. Bom demais. Ó, deixou... Bem quentinha. Diferenciada, hein? Vale a pena fazer? Sensacional. Vocês não têm... Hummm. Que... Que delícia.